Olá, muito bom dia pessoal do terceiro ano, tudo bem com vocês? Estamos iniciando aí mais um módulo, módulo 12 de gramática, esse módulo que vai ter três capítulos essenciais para quem quer passar no vestibular. Então vamos aí relembrar um pouquinho sobre esse módulo, falar um pouquinho sobre o conteúdo do capítulo 1 agora de concordância e eu vou iniciar a aula de hoje e antes quero que você primeiramente pegue a sua apostila módulo 12 no capítulo 1 de concordância, vai lá. Enquanto você vai pegando, eu vou mostrando aqui na tela uma imagem para vocês, essa aí é uma imagem, uma pintura aliás, né? A recordação metafísica da infância de 1972 de Otávio Araújo, é um olho sobre tela, 40 centímetros por 50 e eu queria que vocês primeiramente analisassem esta obra pensando no conteúdo em si que está aparecendo na sua tela, o conteúdo de concordância verbal e concordância nominal. Pois é, todas as obras desse autor que eu acabei de falar agora, do Otávio Araújo, são compostas de imagens muito, mas muito diferentes entre si. Como vocês podem ver aí na imagem, vou até pegar aqui onde está, para ficar melhor para vocês verem. Ó, essa aqui é a imagem e como vocês estão vendo aí, essas imagens são muito diferentes, né? Aqui eu tenho animais, né? Eu tenho casas em ruínas, como você pode ver aí. Objetos, né? Tem faca, tem uma lâmpada, relógio, despertador, né? Um vaso de flores. O que mais? Nós temos, então, animais, temos casas, os animais estão bem aqui, ó. Não sei se está dando para ver aí, mas os animais estão aqui, ó, tem um pássaro aqui, um cavalo. E temos também objetos e figuras femininas, como você pode ver aqui, ó. Tem uma figura feminina aqui e tem também uma figura feminina aqui. E aí, todas elas estão organizadas na tela, para quê? A primeira pergunta que eu faço para iniciar esse semestre com tudo, né? Falando sobre concordância. Primeiro, elas estão organizadas na tela para envolver vocês, né? Para envolver o observador, que são vocês, em um clima de mistério. Não dá um clima de mistério essa imagem? Peça atenção aí na tela. Então, na construção de uma frase, agora, retomando agora, assim, para o conteúdo de gramática, quando eu vou construir uma frase, a harmonia de número, né? Singular e plural, ou a harmonia de gênero, né? Feminino masculino, ou a harmonia de modo e também de pessoa das palavras, é também significativa para o nosso campo linguístico, para o campo das orações. Por quê? Porque quando nós utilizamos tudo isso, ao construirmos, ou ao elaborarmos uma frase, como é que eu estou falando agora aqui, né? Construindo frases, para que vocês entendam o que eu estou falando, nós estamos tratando de quê? De concordância verbal e concordância nominal. Então, vou colocar aqui do ladinho, se você quiser colocar aí também, do lado da sua... Ah, não. Quando nós tratamos da harmonia entre... Anota aí. Pode ser no seu caderno, então na postila, num lugarzinho aí que caiba. Quando nós estamos tratando da harmonia... Vou colocar um D aqui. Harmonia de número, número. Quando eu falo número, né? Como eu acabei de falar, singular e plural. Quando eu trato da harmonia, vou colocar aqui de gênero. Opa! De gênero, né? Feminino masculino. Quando eu estou tratando da harmonia de modo, né? No caso aí, referindo-se aos servos, né? Existem três tipos de modos verbais. Indicativo, gênero, no caso indicativo, subjuntivo e interativo, tá bom? Nós temos aí também as pessoas... Coloca aqui. E de pessoa. Entre aspas. Quando nós estamos estudando todos esses tipos de harmonia, ao elaborarmos frases, nós estamos estudando... Vou colocar dois pontos aqui. O conteúdo... Ah, já está escrito ali. Então, vou colocar uma setinha. nós estamos estudando aí o conteúdo de concordância verbal e concordância nominal. Então, para o que eu quero mostrar para vocês, quando eu trago para vocês aqui essa tela, eu quero que vocês pensem a respeito disso, dessa harmonia que está sendo trabalhada, né? Aqui também, nesta imagem aqui, não é? E nesse módulo, módulo 12, você estudará algumas das principais regras de concordância verbal e também de concordância nominal da língua portuguesa, utilizada, sobretudo, em contextos formais e também de uso da nossa língua. Belezinha? Então, espera só um pouquinho. Vou apagar aqui. Então, aqui nós estamos tratando aqui, eu peguei aqui um módulo que traz um resumo do capítulo em si. Nós estamos aí no capítulo 1, concordância, módulo 12. Então, para iniciarmos aqui, vou só voltar aqui. Eu vou passar para vocês aqui um vídeo, né? Esse vídeo é dedicado ao professor, né? No caso, eu. Só que aí eu preciso passar para vocês também, para vocês terem uma ideia do que nós vamos tratar neste módulo, que é muito importante para quem quer sair aí bem no vestibular. Vamos lá. O módulo concordância verbal e concordância nominal é bem interessante para os alunos tirarem algumas dúvidas que costumam ser frequentes nesse tópico. Então, eles podem ver, por exemplo, como concordar quando tem a partícula C ou quando tem expressões partitivas, por exemplo, a maior parte D, com uso de expressões do tipo, é proibido, ou meio, meia. Então, é um módulo bastante interessante para os alunos compreenderem como é feita a concordância e tirarem as suas dúvidas. Eu acho legal uma coisa muito interessante que ela passou aqui. Deixa eu só colocar aqui a minha bateria novamente. Bom, o que eu acho engraçado e também muito interessante é quando ela fala aqui no início. Não sei se você reparou. O módulo concordância verbal e concordância nominal é bem interessante para os alunos tirarem algumas dúvidas que costumam ser frequentes nesse tópico. Então, vocês vão tirar algumas dúvidas, porque vocês vão revisar esse conteúdo que já foi explicado lá no nono ano, quando você estava terminando o Ensino Fundamental 2. Então, a gente vai retomar nesse tópico aqui, nesse módulo. Deixa eu até colocar aqui no módulo 12. Nos três capítulos que serão trabalhados aqui, o primeiro vai ser de concordância. Então, você vai tirar alguma dúvida sobre um conteúdo que você possivelmente já esqueceu e também você vai revisar. Você vai revisar, por quê? Porque o terceiro ano é o ano de vestibular. É o ano que você tem que se preparar ainda mais pensando não somente no ano futuro, mas pensando no seu futuro profissional também. Beleza? Então, vamos lá. Depois de exibir aqui o vídeo, deixa eu só colocar aqui o nome dela, da Nayara Gomes, que é editora de língua portuguesa da UNOM, eu tenho que falar para vocês que nesse módulo vão ser aprendidos aí, principalmente o conteúdo de concordância, concordância verbal e nominal. Também estudaremos o conteúdo de regência e outros também que eu vou falar para você daqui a pouco. Mas vamos focar ainda aqui no capítulo 1, concordância. O que você tem que saber primeiramente, terceiro ano? Primeiro, vou colocar aqui na tela. Anotar? Para você anotar também aí no seu caderno. Isso aqui é muito importante. Como aqui está em vermelho, eu vou colocar em branco. Deixa eu ver, deixa eu ver. Pronto. Bom, então vamos lá. Primeiramente, você tem que saber que existem dois tipos de concordância na língua portuguesa. E concordância essa aqui já apareceu lá. Então, existe aí a concordância verbal e a concordância nominal, que são essenciais para você tirar uma boa nota aí e também para você estudar futuramente ou até mesmo no seu uso do dia a dia, tendo em vista que você já é um aluno de terceiro ano. Então, existem dois tipos de concordância na língua portuguesa, concordância verbal e nominal. E tem também algumas regras, mas o que você tem que saber primeiramente são as regras básicas. Eu vou colocar aqui a regra básica de concordância verbal. Qual é a regra básica de concordância verbal? Primeiro, de que o verbo concorda, anota aí, em número e pessoa com o sujeito. Ah, professor, é só isso? Não. Isso aqui é a regra básica. A regra básica é que você tem que saber, aliás, tem que decorar, tem que memorizar. O verbo sempre vai concordar com o sujeito, só que em número e pessoa. Beleza? Passo aqui também para vocês aqui a regra básica de concordância nominal, que também é muito interessante. Para mim, eu considero mais fácil do que concordância verbal, mas você pode pensar diferente de mim, por isso que eu estou colocando aqui para você. Qual é a regra básica de concordância nominal, professor? Anota para mim aí. Os adjetivos, classe gramatical, né? Os adjetivos, os artigos, os numerais, e também os pronomes adjetivos. Aí eu coloco aqui, já expliquei, mas vou colocar aqui novamente. Pronome adjetivo é aquele que acompanha um nome. Eles, todas essas classes gramaticais que eu coloquei aqui, concordam em gênero e número com os substantivos que acompanham. Então, isso aqui é a regra geral de concordância verbal e também a regra geral de concordância nominal. Então, eu tenho aqui concordância verbal. O verbo concorda em número e pessoa com o sujeito, não é? E eu tenho aqui, deixa eu colocar aqui, a regra básica de concordância nominal, em que os adjetivos, os artigos, os numerais e pronomes adjetivos, que são aqueles pronomes que acompanham o nome. Isso aqui, ó, conteúdo de sexto ano. Acabei de explicá-lo no sexto ano. Se você quiser entrar lá na playlist, no canal do YouTube, do colégio, e procurar lá, aula de pronome para o sexto ano, pode procurar e pode também revisar, porque está tudo lá. Acabei de explicar para o sexto ano. Então, todas essas classes de palavras aqui, adjetivo, artigo, numeral, pronome, adjetivo, eles vão concordar em gênero e número com os substantivos que acompanham. Isso aqui é muito interessante para você se dar bem neste módulo. Beleza? Módulo 12 é o módulo que vai tratar dessas categorias aí. A primeira delas, como você pode ver aí, concordância. Então, vamos lá. Continuemos. Bom, eu já começo aqui, ó. Lembrando que eu também estou com o meu livro aqui, está na página 2, tá bom? Só colocar aqui, página 2, de concordância. Vai ter lá uma tirinha para você ler, não é? E responder as perguntas. Não vou pedir atividade sobre isso. Você pode fazer aí mesmo, sem eu pedir. Até porque você já está no terceiro ano, você tem uma certa autonomia. Tudo bem? Vai ter lá a questão 1, 2 e 3 sobre aquela tirinha. Mas o que eu quero que você foque aí e que vai cair na sua prova é sobre isso aqui. Princípio da concordância. Princípio da concordância. Bom, vamos lá. Deixa eu só ver se eu consigo aumentar aqui. Vai ficar legal para todo mundo. Então, vamos lá. Isso aqui, ó. É muito interessante. Isso aqui é muito interessante. Esse quadrinho aqui é muito legal. Então, por favor, eu peço para você anotar aí do ladinho cai na prova, cai em vestibular. Beleza? Então, vou até destacar aqui para você. Opa. Destacar aqui para você não pensar que eu estou mentindo. Isso aqui é muito interessante. Concordância, senhores. O que é concordância? Concordância é o princípio segundo o qual as palavras variáveis se flexionam para adaptar-se aos termos aos quais se referem. Pode ser nominal. Pode ser verbal. E quando for nominal, vai estar aqui, ó, relacionado a isso aqui, ó. Determinantes. Então, vai estar se referindo aos determinantes quando for nominal. Quando for verbal, vai estar relacionando ao verbo que se adapta ao sujeito. Como eu acabei de falar lá na regra básica. Tanto de concordância nominal, quanto de concordância verbal. E eu espero não ter que repetir. Beleza? Porque isso aí já tem que estar no seu caderno, na sua apostila. Essa parte que eu acabei de passar aí sobre concordância verbal e concordância nominal, as regras básicas. Tudo bem? Então, vamos lá. Nós começamos, então, aqui, ó, falando sobre concordância nominal. Eu volto novamente aqui para falar para vocês um pouquinho sobre concordância, não é? E fala muito, deixa muito bem claro aqui que concordância é isso aqui, ó. É o princípio segundo o qual as palavras variáveis se flexionam para adaptar-se aos termos aos quais se refere. Tenho aqui concordância nominal. Professor, você acabou de explicar. Repita para mim novamente. Então, vou repetir. Refere-se a como os determinantes adaptam-se ao substantivo. Vou botar e destacar aqui, para ficar bem legal para você, e você não errar futuramente. Aqui, ó. Coleguinhas, prestem atenção aqui. Cadê, cadê, cadê? Ó, concordância nominal. Nossa, destacou muito, né? Calma aí, deixa eu trocar aqui. Acontece, acontece. Deixa eu até mudar aqui. Aí, acho que vai ficar melhor. Aqui, concordância nominal refere a substantivo. Então, aqui eu tenho um exemplo, ó. Os problemas dos computadores eram complicados. Quem que era complicado, hein? Não eram os problemas? Não eram os problemas? Então, aqui, ó. O predicativo do sujeito... Deixa eu apagar aqui para ficar melhor o computador. Coisa de virginia. Aqui, ó. Complicados está concordando com quem? Com quem? Está concordando com problemas. Então, complicados está concordando com o sujeito problemas. Então, se eu tenho aqui um substantivo concordando aqui. Aliás, eu tenho um adjetivo concordando com o substantivo. Então, eu tenho aqui, ó. Nominal. Concordância nominal. Por quê? Porque é um determinante. No caso aqui, um adjetivo concordando com um substantivo. Eu acabei de grifar aqui. Agora, concordância verbal diz respeito a como o verbo, ó. Verbal, verbo, adapta-se ao sujeito. Exemplo. O feirante gritava muito. Não posso colocar aqui o feirante gritavam muito. Por quê? Porque aqui, ó. O sujeito, ele é um sujeito simples. Então, aqui, o verbo também vai ter que ser, aliás, vai ter que estar no número singular. Beleza? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui a nossa aula falando um pouquinho agora sobre concordância nominal. Deixa eu só apagar aqui para vocês verem um pouquinho melhor. Eu estou aqui com, como eu acabei de falar, com o caso de concordância nominal primeiramente. que vai ser trabalhado lá. Cadê o livro? Que vai ser trabalhado aqui a partir da página 3. Beleza? Então, quero que vocês grifem essa parte aqui para mim, ó. O princípio básico da concordância nominal é que os determinantes do substantivo, artigos, numerais, pronomes, adjetivos, concordam com ele em gênero e número. Então, lembrando novamente. Coisa de sexto ano, mas que tem que ser revisado aqui também. Ó, grifa para mim aqui. Gênero, masculino, feminino e número singular ou plural. Ou seja, destaca para mim aí também. Aí, ó, eu quero que você veja aqui, porque aqui também vai estar tratando dessa mesma... Cadê, cadê, cadê? Vai estar tratando desse mesmo conteúdo, mas de uma forma mais resumida, para você entender melhor. Então, aqui eu tenho concordância nominal, que são a concordância dos determinantes do substantivo, que eu acabei de colocar lá e fazer vocês também escreverem aí também no caderno. Artigo numeral, pronome, adjetivo. E devem concordar com ele. Com ele quem? O substantivo em gênero e número. Que nós acabamos de ver aí. Gênero... Deixa eu só... Cadê? Tá lá do outro lado aqui. Gênero, masculino, feminino, número singular, plural. Nós começaremos aqui, ó, os casos especiais que estarão descritos também lá. Mas vamos lá. Ó. A parte desse princípio básico da concordância nominal, é importante conhecer certos casos especiais, que vamos analisar a seguir. Então, nós temos aqui. Determinante referido a mais de um substantivo. Leia essa manchete. Veja nove dicas para ter pele, cabelo e maquiagem. Ó. Eu tenho um, dois, três. Três palavras, três substantivos. Tá. E aí, professor? Quando eu tenho aqui três substantivos, o perfeito aqui vai ser... Vai estar no singular ou no plural? Pois é. Você está vendo aqui, ó. Está no plural, né? Nós podemos ver muito bem aí, porque nós temos o S, né? Então, vamos lá. Vamos continuar. Em situações assim, se você tiver alguma dúvida, Quando o determinante, no caso, o adjetivo aqui, perfeitos, refere-se a mais de um substantivo, pele, cabelo, maquiagem, a norma padrão estabelece as seguintes regras de concordância. Então, nós temos aqui. Quero que você grifa para mim aí também. Se o determinante vem antes do substantivo, ó. Se o perfeito viesse antes desses três substantivos aqui, ó. O que que ia acontecer? O determinante... Vou grifar aqui também para você. Ah, posso marcar aqui. O determinante concorda em gênero e número com substantivo. Mas próximo. Grifa para mim aí. Então, queridos, quando eu tenho aqui pele, cabelo e maquiagem. E pele, cabelo e maquiagem. Ó, se estivesse aqui antes, o perfeito estivesse aqui antes de pele, cabelo e maquiagem, ele iria concordar com o substantivo pele, que é o substantivo mais próximo. Como aqui nos exemplos aqui. Ó, tenho aqui. Aprendi a fazer os mais modernos penteados em maquiagem. Ó, já está marcado aqui, ó. Modernos concordando com penteados. Eu tenho dois substantivos. Substantivo... Cadê, cadê, cadê? Aqui. Eu tenho dois adjetivos. Deixa eu ver aqui. Aqui. Aprendi a fazer... Deixa eu grifar aqui para ficar melhor para você. Ok. Aprendi a fazer os mais modernos. Eu tenho aqui. E fala, calma aí. Ficar para ficar melhor. Ficar preto. Eu tenho aqui, ó. Penteados. E tenho maquiagens. Dois substantivos. Era assim. E eu tenho aqui, ó. Eu tenho aqui, ó. Ó, 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 ó. Tenho aqui, ó. Modernos. Modernos, que é o adjetivo. Então, quando acontecer isso, de vir dois substantivos, mais o determinante, no caso aqui, o adjetivo modernos, vier antes do substantivo, a regra é essa, ó. Vou passar aqui para vocês. Calma aí. Opa. Um erro técnico. E... E só para mim aí também. Ó, concorda. Concorda. Com o substantivo mais próximo. Beleza? Então, aqui, se tivesse aqui, penteado. Seria moderno, penteado e maquiagens. Se tivesse aqui, maquiagem, ficaria moderna, maquiagem e penteados. Vou colocar aqui do ladinho para você não errar, beleza? Então, eu tenho aqui, ó. Modernos, penteados e maquiagens. Deixa eu aumentar aqui. Deixa eu aumentar aqui, para não ter probleminhas. Coloca para mim aí. Se eu tivesse aqui, penteado e maquiagem, ficaria como aqui? Ficaria como aqui? Ficaria moderno. Vou passar para lá. Moderno. Porque está concordando com penteado, que está no masculino singular. Aí, se tivesse penteado... Agora, vou colocar maquiagem aqui para modificar. Maquiagem e penteados. Não vai influenciar em nada. Se tiver penteado, penteados, aqui não tem problema nenhum, tá bom? Mas aqui sim, ó. Porque aqui, o moderno vai concordar com maquiagem. Então, aqui ficaria modernas. Opa, moderna. Maquiagem. Porque aqui eu tenho um substantivo feminino singular. Agora sim, se eu tivesse maquiagens e penteados, aí sim, ficaria modernas. Maquiagens e penteados. Beleza? Copia para mim aí no seu caderno, fazendo o favor. Então, aqui, ó. Quando o substantivo... Quando estiver aqui, ó. Quando estiver determinante... Opa. Determinante. Quando o determinante estiver antes do substantivo, o que vai acontecer? Substantivo. Poderia ter 3, 4, 5. Não interessa, tá, gente? Ia continuar a mesma coisa. Vou colocar 3, 4, 5. Não interessa. Aqui continuaria a mesma regra. Aqui iria concordar... O determinante, né? Iria concordar com o substantivo mais próximo. Pronto. Acabou. Isso é a regra. Regra da língua portuguesa. Ó. Vamos pular agora para outro. Para outra regrinha. Vou até apagar aqui. Você pode voltar aí no seu vídeo. para se você quiser copiar, né? Tudo perfeitinho, como eu estou pedindo. Então, aqui, ó. Nós temos aqui outros. Outras regrinhas também. Ó. Vamos ler aqui essa parte que é interessante. Contudo, se o substantivo for o nome próprio ou indicar parentesco e determinante, irá para o plural. Por exemplo. Aqui é um outro caso. Caso à parte. Aqui, você pode até colocar aqui, ó. Se o substantivo. Estaca aí. For o nome próprio. Ou indicar parentesco. Como papai, mamãe, titio, titia. Eita, não estou conseguindo aqui. Calma. Aí. Você, aqui no caso, ele irá para o plural. Tá bom? Exemplos aqui. Encontrei na entrada os gatos da casa. Os carinhosos, mafalda e tufão. Opa. São os nomes de gato. Então, aqui, mafalda e tufão. São os nomes próprios. Então, aqui, terá que estar no plural. Tá bom? Ah, você não vai estar vindo antes dos dois substantivos. É regra. É regra, senhores. Eu tenho o substantivo. Tenho o nome próprio. Aliás, o substantivo é o nome próprio. Ou indica parentesco, como aqui embaixo. Não vai ter erro. Você escreva, você utilize determinante no plural. E tem outro exemplo aqui. Antes da criança fujona, corriam os desesperados pai e mãe. Eu tenho aqui pai e mãe, que é um dica em um parentesco. Então, neste caso, por favor, coloque no plural. Tudo bem? Cadê, cadê, cadê? Tá. Vamos continuar aqui. Se o determinante vem depois do substantivo. Então, nós estávamos tratando sobre os determinantes antes do substantivo. Agora, eles vêm depois. Então, vamos lá. Tem seis regrinhas para você ler aqui. Junto comigo. Letra A. Se os substantivos são do mesmo gênero e estão no singular, o determinante geralmente fica no singular. Se os substantivos são de gêneros diferentes e estão no singular, o determinante geralmente concorda com o gênero do mais próximo, permanecendo no singular. Se os substantivos são do mesmo gênero, mas de número diverso, o determinante concorda com eles em gênero e vai geralmente para o plural. Em exemplos. Se os substantivos são de gêneros diferentes e estão no plural, o determinante geralmente concorda com o mais próximo, Se os substantivos são de gêneros e números diferentes, o determinante geralmente vai para o masculino plural. Beleza? A dica que eu dou aqui para todos os alunos é a seguinte. Esse book hoje está aqui. Eu tenho aqui os substantivos. Beleza? Então, eu tenho aqui. Calma aí. Deixa eu colocar aqui, porque aí fica melhor. Se os substantivos são do mesmo gênero, eu tenho aqui, substantivo do mesmo gênero. Beleza? Mesmo gênero. Tenho aqui um substantivo feminino, mais um substantivo... Opa! Vou colocar com S. F, F. Feminino, feminino. Estão os dois no singular. Então, feminino, singular. Feminino, singular. Então, tenho aí. Se os dois estão no mesmo gênero e estão no singular, você coloca simplesmente no singular. Então, vai ser feminino, singular. Ok? Ah, professor, mas se os dois estiverem no masculino? Masculino, singular. Opa! Mais masculino, singular. Mesma coisa também. Masculino, singular. Ok? Então, aqui, ó. A música, a culinária, feminino, feminino, singular, singular. Então, o adjetivo vai ficar no feminino, singular. A música e a culinária, nordestina. Ah, tá. Nordestina. Mas também pode ir para o plural. Tá bom? Então, aqui, eu tenho aqui dois exemplos. Então, pode ficar no feminino, singular. Ou no masculino, singular. E pode ir também para o plural. Sempre concordando com... Com o quê? Com o gênero. Deixa eu só tirar essa regrinha aqui. Porque eu vou colocar uma regrinha ainda mais fácil de você verificar aí, de acordo com o estudo de concordância. Ó. Seguinte. Se eu tenho um substantivo feminino. Tenho dois substantivos. Dois ou três femininos. Tanto faz. Mas se eu tenho feminino mais feminino, o adjetivo ficará no feminino. Se eu tenho um masculino mais um substantivo masculino, o adjetivo vai ficar no masculino. Então, se eu tenho um substantivo no feminino mais outro no masculino, o adjetivo vai ficar no masculino. Tá bom? O que prevalece aí é o masculino. Tá bom? Então, se eu tenho o inverso, um substantivo masculino mais um substantivo feminino, o adjetivo também ficará no masculino. Tá bom? Aqui eu não estou analisando o gênero. Beleza? Eu não estou analisando o gênero. Isso aqui é uma regra muito prática para você estudar esse conteúdo. E não é tão assim. Nossa, que difícil. Beleza? Aqui eu tenho. Feminino mais feminino. Feminino. Masculino mais masculino. Masculino. Feminino mais masculino. Masculino. Masculino mais feminino. Masculino. Vamos continuar estudando aqui. Vamos lá. A primeira regra já foi. E a segunda regra. Se os substantivos são de gêneros diferentes. Como aqui. Feminino mais masculino. Masculino mais feminino. O determinante geralmente concorda com o gênero do mais próximo. Permanecendo no singular. Ou também pode ir para o masculino. Opa, deixa eu tirar isso daqui. Eu esqueci que estava colocando o mouse aqui. Ó, deixa eu grifar. Grifa junto comigo. Ó. Substantivo. Aí. Gêneros diferentes. Vou colocar aqui, ó. Gêneros diferentes. Como aqui, ó. Feminino masculino. Masculino feminino. E estão no singular. O determinante aqui concorda com o mais próximo. Ó. Concorda com o mais próximo. Com o mais próximo. Sempre no singular. Se os dois estão no singular, continuam no singular. Ou vai para o masculino plural. Então aqui, ó. Ó. Feminino mais masculino. Masculino mais feminino. Gêneros diferentes. Ó. Pode concordar com o mais próximo. Ou então... Pode o quê? Pode fazer essa concordância aqui, ó. Ficar com o quê? No masculino. Se os substantivos são do mesmo gênero. Então aqui, ó. Feminino mais feminino. Masculino mais masculino. Mas de número diverso, o determinante concorda com eles em gênero. Por exemplo aqui, ó. Feminino mais feminino. Então fica feminino. Masculino mais masculino. Fica masculino. E geralmente vai para o plural. E também, opcionalmente, também pode concordar com o mais próximo. Embora o sentido não fique tão claro aqui. Beleza? Vamos aqui para a letra B. Se eu... Ah, deixa eu grifar aqui para você. Então aqui, ó. O substantivo do mesmo gênero. Ó. Com o mesmo gênero. Mais número diferente. Então aqui eu tenho. Ó. O determinante concorda com o gênero. Concorda com o gênero e vai para o plural. Porque já que tem número diferenciado, um está no masculino, outro está no plural. Aliás, um está no singular, outro está no plural. Então nesse caso aqui... Ah. Vamos jogar no plural mesmo. Essa aqui é a nossa regra. Tudo bem? Ou então, pode concordar com o mais próximo. Ó. Aqui tem concordar com o mais próximo. Opa. Vou fazer o seguinte. Eu vou grifar aqui porque é melhor. Quer ver? Ó. Presta atenção aqui. Vou saber cadê. Cadê? Não. Concorda com o mais próximo. Concorda com ele. Mas aqui também, ó. Na letra B, na letra C. Concorda com o mais próximo. Vamos continuar agora aqui. Se os substantivos são de gêneros diferentes. Então aqui, ó. Grifa para mim aí. Substantivo gênero diferente. Estão no plural. Ou seja, o número está igual. Plural, plural. Então o determinante concorda com o mais próximo. Ó. De novo. Você está percebendo que quase em todas as regras está aparecendo para concordar com o mais próximo. Vou até grifar aqui, ó. De novo. Concorda com o mais próximo. Beleza? Aqui, ó. Também pode ir para o masculino plural. Tá bom? É uma outra opção. Se os substantivos são de... Letra I. Se os substantivos são de gêneros e números diferentes. Então aqui. Substantivo. Gênero e número diferentes. Opa. Perdão. Gênero e número diferentes. Como aqui, ó. Menino masculino. Masculino feminino. O determinante geralmente vai para o masculino plural. Ó. Tá aqui, ó. Acabei de falar. Ah, mas tem um feminino aqui. Não. O que prevalece é sempre o masculino. Mas também pode concordar com o mais próximo. Ó. Concorda com o mais próximo. Vou grifar novamente aqui. Concorda com o mais próximo. Por que que eu estou grifando aqui para você? Para deixar o conteúdo mais fácil para você. Beleza? Ó. Quando os substantivos. Substantivos. Opa. Substantivos. São antepostos. Ou seja, bem antes do adjetivo. O que vai acontecer? Ele vai concordar com o mais próximo. Que é uma regrinha básica, tá? Ou então, vai concordar. Concorda com o mais próximo. Ou concorda. Ou fica no plural mesmo. Vou colocar aqui. Ou fica no plural. Ou fica no plural. Beleza? Isso aqui é a regrinha dos substantivos antepostos. Tá bom? Substantivo antepostos é assim. Vou até colocar aqui. Substantivo. Mais substantivo. Mais substantivo. Substantivo. Tanto faz. Ter três, quatro, cinco, um infinito de substantivos. Tá? E aí depois dele. Opa. Vem no adjetivo. Perdão. Adjetivo. Vou colocar aqui. Aí. Pronto. Tá bom? Isso aqui é a regra. Você tem que aprender. Isso aqui cai no vestibular. Tá bom? Já está no terceiro ano. Tem que aprender isso aqui. Agora, vou colocar aqui do lado também. Se os substantivos forem postpostos, como aquela outra regra lá que a gente estava estudando, ele não vai para o plural, mas ele sempre, ele pode até ir para o plural, mas aqui ó, não vai ter essa troca aqui de concordar, essa opção, vamos dizer assim, né? De concordar com o mais próximo ou ir para o plural. Aqui não. Ele só vai concordar com o mais próximo. Eita, e esse que é mais próximo? Próximo. Deixa eu colocar um pouquinho aqui. Vamos lá pra cima. Aí. Pronto. E aí quando eu falo substantivo postpostos, é quando eu tenho primeiro o adjetivo. Depois que vem o 1, 2, 3, 4, 5, sei lá, infinitos de substantivos. Tá bem? Então aqui ó, tudo explicadinho pra você não perder a linha. Lembrando que isso aqui cai na prova. Aliás, não cai. Não só cai como despenca na sua prova. Beleza? Bom, por hoje é só. Espero que vocês tenham aprendido um pouquinho mais. Ah, professor, mas e aí o restante do conteúdo? Calma. A gente vai trabalhar ainda muito mais sobre isso. Tá bom? É que é só o essencial que sempre cai. Na próxima aula, eu vou terminar de explicar aí sobre um pouquinho mais. Deixa eu ver se eu consigo ver lá. Deixa eu apagar aqui. Porque eu tô com muito tempo. Cadê? Apagar aqui. Qual com a outra. Perda. Aqui ó, nós vamos tratar na próxima aula sobre esses casos especiais aqui. Tá bom? Que é muito fácil também. Aqui é uma das partes que a gente já acabou de estudar aqui. Você pode dar uma olhada também. E o determinante referido a mais um substantivo. Quando vem depois. Antes. Quando vem depois do substantivo. Tá bom? Eu vou explicar. Quando o adjetivo vem como predicativo do sujeito composto. Tá bom? A gente tinha visto aqui ó. Do primeiro caso. Que eu falei aqui do complicados. Mas aqui nós temos aqui um caso de sujeito simples. Os problemas dos computadores. Só tem um núcleo. Na próxima aula a gente terá um pouquinho mais sobre esses casos especiais aqui. Tá bom? A gente já viu isso aqui. Esse conteúdo aqui de determinante referido a mais um substantivo. E aí também veremos essas partes aqui. Que é muito fácil. Tá bom? Eu queria que você entendesse um pouquinho mais sobre essa parte aqui do conteúdo. Tá bom? Deixa eu ver aqui. Interativo. Aí depois vai tratar aqui do adjetivo. Adjetivo. Adjetivo como predicativo do sujeito composto. Isso tudo você pode estar dando uma olhada aí mais futuramente. Falta só um pouquinho ó. Pra gente terminar essa parte de concordância nominal. Tudo bem? Então por isso. Por hoje é só. Tenham todos uma excelente semana. A gente só tá apenas começando. Tá bom? Boa segunda. Qualquer coisa. Estou disponível no WhatsApp. De vocês. Toda segunda, quarta e sexta. Principalmente pra vocês aí do terceiro ano. E também do cursinho pré-vestibular. Tchau, tchau. Obrigado.